Lembrando que pessoal, hoje na verdade é a parte 2 de Tirando Dúvidas Sobre Jejum Intermitente que foi na verdade um box que eu abri lá nos meus stories na semana passada e vocês me enviaram várias perguntas e aí, Radja, Radja Kailani botando aqui que estava ansiosa por essa live, eba que bom porque hoje tem muita informação de qualidade meu povo e assim gente, quem não assistiu a primeira parte sobre Tirando Dúvidas Sobre Jejum Intermitente tá lá no meu IGTV, tá? Eu não apaguei de lá, eu disse até que eu tiraria com 24 horas pra deixar só no meu YouTube mas como eu não coloquei ainda no YouTube, a gente ainda não teve tempo de editar tudo direitinho e colocar, botar capa bonitinho eu acabei deixando lá no IGTV, até porque eu quero muito que as pessoas que não tenham conseguido assistir ainda que vocês vão lá, depois aqui da live, claro, que vocês vão lá e assistam, tá bom? porque ficou muito legal, e essa primeira parte eu acho que é muito importante pra fazer uma base, né? então pra quem nunca ouviu falar sobre Jejum Intermitente, quem por acaso caiu aqui nessa live de paraquedas saiba assim que hoje a ideia não é rever os conceitos básicos, tá bom? porque os conceitos básicos foram dados lá na nossa parte 1 e está lá no IGTV, é só ir lá no meu perfil, clicar naquela TVzinha que tem um raio assim no meio, sabe? que fica bem no centro, clica ali na TVzinha e procura o vídeo que se eu não me engano tá há dois ou três vídeos atrás tirando dúvidas sobre Jejum Intermitente vai lá e assiste, mas vai depois dessa live, aproveita e fica aqui pra assistir e já pega o conteúdo um pouquinho mais avançado, tá bom? eu quero pedir alguns favores a vocês o primeiro deles é que se vocês acreditam que o tema dessa live Jejum Intermitente pode interessar a algum conhecido seu, seja amigo, seja familiar clica nesse aviãozinho de papel que está aqui e convida o pessoal para vir assistir também com a gente, tá bom? e segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que de 1º a 5 de junho eu vou estar fazendo a Semana Emagreça com a Nutri então pessoas que têm interesse em emagrecimento a gente vai nessa semana, eu vou dar algumas aulas gratuitamente para vocês e a gente vai fazer um grupo também no Facebook para tirar dúvidas da galera sobre emagrecimento para compartilhar coisas, todo mundo compartilhando prato, compartilhando as histórias porque uma coisa é fato, gente tentar emagrecer em grupo é muito mais efetivo do que tentar emagrecer sozinho então eu já convido todo mundo a, acabando aqui, clicar lá no link do meu perfil e o primeiro botãozinho lá é se inscrever na Semana Emagreça com a Nutri quero ver todo mundo lá, tá bom? e é isso aí, beijo de Portugal, beijo, beijo galera e vamos começar esse negócio vamos começar esse conteúdo então então gente, na live passada eu consegui responder eu fiz uma introdução sobre jejum intermitente quais eram os protocolos, quais os principais benefícios uma teoriazinha básica assim e acabei respondendo as 7 perguntas que vocês me fizeram lá nos stories então o objetivo hoje é responder mais algumas eu não estou nem colocando muito limite, qual é o limite de perguntas que eu quero responder porque da última vez eu tinha colocado 10 e consegui ficar só em 7 o tempo passa voando aqui mas fato é, vamos começar logo e a gente vai tentar responder o máximo possível mas já aviso que amanhã, às 18 horas, eu vou fazer uma outra live que eu sei que não vai dar para esgotar todas as perguntas hoje então farei, tirando dúvidas sobre o jejum intermitente, parte 3, amanhã, beleza? mas vamos lá próxima pergunta seria o jejum intermitente precisa ser feito todos os dias? gente, para quem assistiu lá a primeira já sabe que jejum a gente tem vários possíveis benefícios hoje até eu vou falar de alguns outros possíveis benefícios mas acredito que a maioria das pessoas que acabou escrevendo lá para mim estava se referindo muito ao objetivo principal de emagrecimento então uma coisa é fato precisa ser feito todos os dias? não precisa ser feito todos os dias e eu posso responder isso de maneira muito fácil quando eu observo os tipos de protocolos que a gente tem hoje sobre jejum intermitente então se vocês lembram lá da parte 1 um dos protocolos que talvez até seja um dos mais testados a nível de estudo científico um dos protocolos é justamente o 5x2 e até um dos mais testados eu diria até que mais eu vejo pelo menos nos artigos que eu leio sobre jejum é o que eles chamam de alternate day fasting ou seja, você jejuar em dias alternados só que mesmo nesse alternate day fasting ou nesse 5x2 que seria o que? você fazer 5 dias normais de alimentação com alimentação, digamos assim, mais normocalórica num padrão bem confortável e você jejuaria por 2 dias mas nesses 2 dias, Paulo, é o que? 24 horas de jejum sem absolutamente consumir nada? não nesses dias de jejum que os autores consideram tanto nesse protocolo 5x2 quanto nesse alternate day fasting que daria uns 3 dias de jejum na semana os autores geralmente, os pesquisadores consideram uma ingestão de mais ou menos 500 calorias ou em torno de 25% das necessidades da pessoa ou seja, é uma ingestão bem pequena de calorias a gente pode dizer que uma refeição ali que seja bem caprichada ela talvez tenha em média isso 500 calorias ou um pouco menos então seria uma refeição bem caprichada mas pra vocês terem uma ideia o que os autores preconizam é que essas 500 calorias sejam distribuídas da maneira que a pessoa quiser então você nem precisa colocar isso em uma única refeição do seu dia você pode distribuir isso em 100, 100, 100, 100, 100 se você quiser ou 250, 250 como for mais confortável pra você então observe que eu preciso então jejuar todos os dias pra ter os benefícios veja que os autores com esses protocolos já veem que as pessoas podem ter sucesso no emagrecimento ou que as pessoas conseguem ter outros tipos de benefícios então no fim das contas um desses benefícios qual é qual é gente? melhora de resistência à insulina por exemplo então pra mim eu já falei isso aqui em outras lives acho que nem bati muito nessa tecla na live passada mas já falei em outras lives aqui que eu comentei sobre jejum intermitente que pra mim pelo menos a nível de consultório eu acabo indicando muito mais o jejum intermitente aquele paciente que tem síndrome metabólica que ele tem geralmente uma resistência à insulina presente que ele tem perfil de colesterol alterado exatamente porque a gente já tem algumas evidências que o jejum ele pode sim melhorar a resposta glicêmica ele pode melhorar risco cardiovascular diminuindo estresse oxidativo então pra o meu paciente é muito mais importante eu diminuir eu estimular o jejum pra o meu paciente que tem síndrome metabólica do que necessariamente só pra aquele paciente que quer perder uns quilinhos apesar de que esse paciente que só tá interessado em perder ali dois, três quilinhos às vezes ele pode se beneficiar da estratégia de jejum intermitente se for confortável pra ele claro que pode então não é uma contraindicação e até quem ainda não sabe quais são os grupos que tem contraindicação porque pelo menos eu acredito que tem contraindicação pra uso dessa estratégia volta lá na parte 1 e dá uma olhada eu não quero ficar voltando a todos os assuntos da parte 1 então preciso fazer jejum todos os dias? não os diferentes protocolos que são testados ali a nível de estudos científicos já mostram que claramente você consegue ter benefícios fazendo às vezes duas vezes na semana com tranquilidade certo? próxima pergunta além de café chá e água tem mais alguma coisa né que dá pra consumir durante o jejum? essa pergunta é clássica gente na verdade sim o objetivo de um jejum a palavra jejum vem justamente do ato de você não comer de você se abster de alimentos bebidas calóricas então a ideia pra gente realmente fazer um jejum é que a gente não consuma nada de calórico nessa janela vírgula né já viram aqui que a depender do protocolo dá sim pra você consumir alguma coisinha ali alguma coisinha não é até uma coisinha muito boa né se você pensa ali nessa janela de um dia de jejum dá pra fazer uma bela refeição nessa janela sem problema nenhum sempre voltando gente se isso for confortável pra você porque senão não vai rolar mas sim vamos lá mas quais seriam então Paula se eu tô falando de uma janela de jejum mais curta né de 14, 16, 18 horas o que eu poderia ali às vezes de manhã tomar só pra sei lá dar aquela enganadinha aí realmente eu vou cair nisso daqui limão como o Pri tá citando aí qualquer coisa gente que tenha o mínimo mínimo de calorias associadas ou quase nada então limão café água é pra se manter bem hidratado tá chás tranquilamente você pode utilizar tem gente que me pergunta ah Paula dá pra usar adoçante por exemplo poxa gente eu espero realmente que quem quem queira pensar em praticar um jejum intermitente já nem esteja tão ligado assim com o adoçante eu espero é aquela é aquela maturidade alimentar que a gente espera das pessoas mas claro tem gente que ainda curte um adoçantezinho quebrar não 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 beber o café ou o chá com sabor completamente amargo e gosta de usar um pouco de adoçante o que eu diria a vocês é que adoçante ele tem sim impacto tá certo na nossa insulina às vezes no aumento um pouquinho da nossa insulina então via de regra o que a gente espera de um jejum é que nem mexa muito nessa parte mas gente é óbvio que o impacto de poucas gotas ali de adoçante vai ser um impacto muito pequeno muito irrisório na nossa glicemia insulina então ainda que mexa é muito pouco então eu tenho que me preocupar com isso claro que não se você usa um pouco de adoçante se você usa qualquer coisa calórica mas em pequeníssima quantidade não é isso que vai impedir digamos assim de você colher frutos e colher benefícios com aquele jejum então às vezes até uma outra pergunta que já seria próxima então que a gente já entra nessa o que é que quebra o jejum intermitente óleo de coco triglicerídeo de cadeia média então observe gente se a gente for levar ao pé da letra o que seria jejum é não ingerir realmente nada calórico é você se abster por completo de qualquer tipo de alimento calórico né alimento ou bebida mas ao mesmo tempo a gente já viu que não precisa ser tão rigoroso a esse nível para colher frutos positivos de um período em jejum tanto é que esses protocolos quando eles são testados de você comer 5 dias de alimentação normal e jejuar por 2 dias onde nesses 2 dias você encaixa como você quiser em torno de 500 calorias só aí a gente já está vendo que não dá pra sabe pensar no jejum tão pequeno assim ai não posso comer absolutamente nada é só água e acabou só chá e café caso contrário não terei benefícios caso contrário se eu boto uma gota de gordura ou um quinto de um ovo ou um gomo de uma tangerina isso já era isso vai fazer eu sair do jejum e não vai dar mais certo a gente já viu por esses protocolos que não dá pra pensar nessa forma então qualquer coisa que seja muito pequena uma quantidade muito pequena certamente não vai te privar não vai te tirar os benefícios de um período de jejum intermitente então fiquem muito tranquilos pra isso observe só se você de fato precisa colocar esse óleo de coco me perguntam muito sobre óleo de coco nesse período aí tem uma pessoa aqui dizendo Paulinha dizendo eu uso óleo de coco no café pra correr de manhã me dá energia beleza eu acho até muito mais indicado do que o óleo de coco pra esse caso o TCM apesar do óleo de coco ser fonte em sua maior parte de TCM que é triglicerídeo de cadeia média que é um tipo de gordura que diferentemente das outras gorduras ela é muito facilmente absorvida no nosso trato gastrointestinal o tipo de TCM específico que tem em predominância no óleo de coco ele não se comporta dessa forma ele se comporta muito parecido com a gordura normal com a gordura de cadeia longa então até se você for pensar na lógica da composição nutricional desses dois tipos de gordura é mais lógico você usar logo antes do treino TCM do que óleo de coco tá certo porque você tá buscando ali rapidíssima absorção mas claro se você pode distanciar um pouquinho mais esse óleo de coco do treino tranquilamente e ao mesmo tempo gente a depender do tamanho dessa colher então assim é o que eu falo às vezes a nível de pré-treino né a gente fala assim olha eu sempre falo olha a distância que você vai dar entre comer e treinar porque o objetivo é que quando você comece a treinar você não tenha mais nada ali no seu trato gastrointestinal pra ser digerido e absorvido então se você vai comer uma coisa que tem um teor de proteína a mais que tem um teor de gordura a mais que não seja TCM né espaça mais né o tempo entre comer e treinar mas ao mesmo tempo gente se eu pego qualquer alimento exemplo um iogurte que é uma coisa que eu realmente não recomendo pra você colocar imediatamente pré-treino exatamente porque ele demora pra ser digerido e absorvido se você tomar uma colher de sopa de iogurte que acredito eu que ninguém faça isso né a pessoa vai tomar iogurte ela toma um copinho de iogurte ou meio copo de iogurte mas uma colher de sopa acredito que ninguém faça mas beleza se a pessoa quiser tomar uma colher de sopa ou uma colher de sobremesa de iogurte ela pode fazer isso e dali a 20 30 minutos e treinar provavelmente sim porque é tão pouco de iogurte que ela colocou que por mais que as características nutricionais do iogurte não facilitem a digestão e a absorção foi tão pouca a quantidade que ela colocou que provavelmente isso vai sair rapidamente do trato gastrointestinal dela entendeu então é a mesma lógica aqui do jejum a ideia é não usar nada de fonte de carboidrato não usar nada de fonte de proteína gente se é tão pouco o que importa se for um gomo de tangerina como eu dei aqui a ideia uma tangerina você abre e tem o que 15 gomos um gomo de uma tangerina que sei lá quanto de carboidrato tem 3 gramas 2 gramas 2 gramas de carboidrato provavelmente algo em torno disso isso vai prejudicar em alguma coisa o jejum óbvio que não mas a grande questão é você precisa disso ou isso vai te ajudar a realizar o seu jejum assim como o olho de coco vai te ajudar então assim se você está usando ele com um objetivo específico porque realmente você se sente muito melhor no seu treino dessa forma perfeito tem lógica mas evite realmente você estar em casa por exemplo quer fazer um jejum intermitente e vai usar óleo de coco obrigatoriamente se você não precisar disso não precisa adicionar tá bom o pessoal que perguntou TCM que uma pessoa respondeu muitíssimo obrigada que é triglicerídeo de cadeia média o TCM é um tipo de gordura que a gente pode comprar como se fosse um suplemento mesmo e ele é um óleo mesmo que é totalmente sem sabor sem cor ele é um óleo que a gente pode comprar em loja de suplemento e ele pode ser usado principalmente por pessoas que estão por exemplo em dieta cetogênica e querem alguma coisa alguma fonte de gordura de rápida absorção para colocar logo antes do treino poderia ser feito isso tá bom então beleza vamos passar para a próxima pergunta quanto tempo de jejum para entrar em cetose opa essa pergunta é boa hein então quanto tempo de jejum para eu entrar em cetose gente é pra entrar tô vendo o Beta colocou aqui que tangerina mais é essa de 15 gomos eu quero eu sei lá eu chutei será que não tem isso não eu acho que tem uns 12 pelo menos eu acho que tem da próxima vez que eu abrir uma tangerina aqui eu vou contar e vou postar no meu stories mas fato é gente voltando aqui quanto tempo de jejum para entrar em cetose gente pra quem não está familiarizado com esse termo cetose esse estado cetogênico que a gente pode entrar o estado cetogênico é justamente quando a gente começa a formar uma quantidade maior de corpos cetônicos no nosso sangue e isso se deve a um período em que eu estou ou com uma alimentação muito restrita no carboidrato ou por um tempo prolongado no jejum mas fato é eu começo a aumentar a quantidade de corpos cetônicos no meu sangue quando eu tenho baixa disponibilidade de glicose para ser utilizada como fonte de energia pelas minhas células pelos meus tecidos então via de regra isso é induzido facilmente ou com uma dieta de muito baixo teor em carboidrato que é o que a gente chama de dieta cetogênica ou até com períodos mais prolongados de jejum e gente assim eu queria muito falar com vocês uma coisa antes até de continuar esse papo que hoje eu estava conversando com uma colega e aí ela até estava comentando de um conhecido dela que estava fazendo um jejum aí super longo e tal e eu até perguntei para ela eu falei assim meu Deus qual é o objetivo dessa pessoa em fazer assim esses dias de jejum é algum tipo de promessa ou ele quer quebrar algum recorde pessoal assim qual é o objetivo dele sabe porque eu imagino que é uma pessoa que emende vários dias de jejum e aí claro que essa pessoa tem que ter várias preocupações nesses dias de jejum não só se manter bem hidratado como repor eletrólitos também que é algo muito importante caso contrário ela pode vir a morrer por exemplo enfim ou ter várias descompensações arritmia enfim então eletrólitos né que é justamente sódio potássio magnésio cloreto a gente precisa dessas coisas pra viver pra manter tudo normalmente então o fato é gente assim eu pensei por que que essa pessoa tá fazendo isso né e na verdade eu queria muito conversar com vocês aqui sério que assim gente eu tô apresentando aqui o que os estudos científicos trazem sobre jejum intermitente e por favor não assim coloquem muito a cabeça pra pensar e assimilem muito direitinho tudo que eu tô querendo falar aqui porque em nenhum momento o meu objetivo aqui é estimular vocês a começar a fazer jejum intermitente adoidado emendar vários dias de jejum penalizando o corpo de vocês tratando mal o corpo de vocês porque esse não é o objetivo tá certo não é o objetivo fazer algo que seja desconfortável pra vocês ou simplesmente começar a fazer do nada sem nem pesquisar muito não pelo amor de Deus e de preferência até claro que não é obrigatório mas se você pode ter um profissional te orientando pra que você não perca a mão nesse jejum intermitente eu acho isso super válido tá bom o nosso papel como profissional é justamente ler um monte de artigo pra tentar entender o que é que tá sendo testado e até que nível de fato traz benefício porque quem até perdeu a live passada uma das coisas que eu falei é que provavelmente quando a gente estuda muita parte de jejum e parte cognitiva uma das coisas que um dos autores que eu li ele chegava à conclusão é que provavelmente o jejum ele podia ser comparado a um treino a uma atividade física o exercício que no momento ali em que tá sendo executado isso não é tão bom pro seu corpo na verdade ali no momento isso só tá gerando inflamação gerando mas observe que depois do treino porque que já é sabido todo mundo já sabe que treinar faz bem pra saúde que manter regularidade no treino faz bem pra saúde exatamente porque o momento do treino é um momento de induzir inflamação de como é que eu diria piorar induzir dano pra que depois disso com a nutrição e o descanso adequado você consiga reparar esse tecido você consiga dar reparação e sair mais forte então a cada vez que você estressa e cura você sai mais forte e que talvez o jejum pelo menos a nível de parte cognitiva pudesse ser comparado a isso eu vou até falar daqui a pouco aqui que aparentemente pode trazer neurogênese geração de novos neurônios ali na parte do hipocampo e tudo isso isso em animais com certeza a gente ainda não sabe direito em adultos mas eu fui até pesquisar se é possível neurogênese em adultos e sim é possível atividade física por exemplo pode ser um desses estímulos e bom de acordo com estudos em alguns ratinhos pelo menos pode ser que o jejum também seja a gente ainda não tem certeza mas fato é gente muito cuidado com as informações que vocês pegam e da maneira que vocês vão interpretar essas informações então eu acho muito perigoso às vezes a interpretação das pessoas frente às informações a ponto de pegar uma informação que foi passada e começar a falar bom, olha se um dia de jejum traz benefícios certamente 10 dias de jejum deve trazer um benefício muito maior e observe que não é assim sempre existe gente um ponto de corte para tudo é sempre uma curva então você vai subindo digamos você vai aumentando ali as horas de jejum então pode ser que por 12 horas 14 horas de jejum você tenha benefício isso claro depende do que a gente está falando mas vamos pegar por exemplo sei lá resistência à insulina que hoje está muito certo que jejum intermitente pode sim melhorar a resistência à insulina então vamos pegar lá e pode ser que em algum momento algum cientista decida testar isso vamos ver quantas horas qual é o pico de horas de jejum num determinado intervalo semanal que traga o auge do benefício tenha certeza gente que essa curva seria uma curva assim em U ao contrário seria uma curva assim um U de cabeça para baixo ou seja à medida que eu vou aumentando a quantidade de horas de jejum eu vou tendo mais benefícios mais benefícios mas sempre tem um ponto de corte não sei qual seria esse ponto de corte digamos chutando aqui que esse estudo não foi feito eu não vi isso em nenhum lugar estou só falando conversando aqui com vocês algumas ideias então observe que talvez o que esses cientistas veriam é que vai aumentando o jejum vai aumentando o benefício mas chega num determinado tempo ali pô e vi que 24 horas de jejum atingiu o pico porque quando começou a ser 25 26 27 horas de jejum eles já começaram a ver uma piora e para a maioria das coisas é assim é essa curva em U então até certo ponto eu tenho melhora mas quando você persiste no estímulo eu começo a ter uma queda eu começo a ter mais malefício do que benefício então observe que não é assim pegar uma coisa e extrapolar ao máximo então opa se 16 horas de jejum dá certo provavelmente 24 é muito melhor provavelmente 36 é muito melhor e não necessariamente vai ser assim então na boa ouve o seu corpo de preferência conversa com um profissional que estude bastante do assunto para te trazer uma noção melhor e para você ir com ele ali testando algumas possibilidades lembrando que quem não assistiu a parte 1 volta lá na parte 1 para ver os grupos que eu contraindico o jejum intermitente tá bom mas voltando lá para a pergunta então quanto tempo de jejum para entrar em cetose gente se fosse só depende olha para você entrar em cetose e quem já testou entrar em cetose e como é que se testa entrar em cetose Paula você tem que comprar medidor de cetonas que isso pode ser pelo sangue como pode ser pela urina é tipo fitinha para dosar glicemia tem maquininhas que dosam glicemia e que dosam também cetonas tá bom ou você tem aquelas fitinhas que você mergulha na urina e a depender do nível de roxo da intensidade que a cor vai ficando você compara lá com a tabelinha e vai vendo o nível de quantidade de cetonas que você está o nível de cetose que você está ou que você não está e para quem curte essa coisa assim gosta de acompanhar e já fez esses testes e até tinha mais alguma pessoa em casa por exemplo ou tinha amigos que também estavam numa dieta cetogênica e fizeram esses testes essa pessoa provavelmente viu que caramba Paula eu vi que para mim é super difícil de entrar em cetose nossa tive que fazer vários dias de dieta cetogênica fiz lá os protocolos de jejum e difícil demais eu entrava em cetose mas entrava muito pouco em cetose a fichinha sempre tendendo a ser mais claro e já outros vão entrar com muito mais facilidade então a gente vê aí que essa diferença interpessoal é porque tem muitas variáveis que contam para você entrar em cetose mais rápido ou menos rápido demorar mais ou demorar menos então se a gente fosse só pelo jejum pelo que eu li em alguns estudos talvez demorasse em torno de 72 horas sim um jejum de mais de dois dias de duração mais de três não três dias de duração é muita coisa né gente sinceramente vai dar até medo de falar isso pelo amor de Deus cuidado com essa informação não tô aqui estimulando ninguém a fazer jejum de mais de um dia não estou estimulando isso pelo amor de Deus mas a pergunta foi quanto tempo de jejum para entrar em cetose e a resposta que eu achei é que provavelmente seria isso mas pela prática que eu vejo dos meus pacientes eu já vi que tem gente que entra com muito mais facilidade tem gente que vai demorar mais e precisa fazer três dias de jejum para entrar em cetose claro que não uma dieta cetogênica vai te levar a entrar em cetose tá bom que é uma dieta com muito baixo teor em carboidrato não precisa você se abster de comida ou comer quase nada por dia não precisa isso qual é o benefício gente o objetivo de hoje na verdade nem é falar sobre dieta cetogênica tá gente é falar de jejum mas já que a gente entrou nesse tema rapidamente às vezes as pessoas que fazem uma dieta cetogênica apesar de ser uma dieta que pra mim Paula se tem alguém aí que faz e que acha maravilhoso e que acha fácil que segue há anos ótimo pra mim Paula é uma dieta extremamente restrita porque pra mim pelo menos que adoro fruta você chegar pra mim e dizer Paula vamos fazer uma dieta onde você só vai poder de fruta abacate, coco, frutas vermelhas e limão acho muito restritivo não gosto dessa ideia não gosto da ideia de ficar sem tubérculos e raízes eu eu Paula pode ser que você aí goste e tá tudo bem então assim se você curte a ideia de uma dieta cetogênica que é realmente restringir pra caramba a quantidade de carboidratos no seu dia você vai ficar basicamente com os carboidratos que tem ali nos legumes né o pouquinho que tem ali na abobrinha que tem ali na cenoura que tem ali um pouquinho da fruta que tem no abacate muito pouco então você não pode usar nenhum alimento denso em carboidrato porque a chance de você trazer ele e ele por si só somado a essa outra quantidade pequenininha dos legumes já extrapolar a quantidade de carboidrato que você tem que consumir vai ser muito fácil tá certo? então pra mim uma dieta cetogênica é uma dieta pontual que às vezes a gente vai utilizar em que momentos Paula você usa em casos de resistência insulina muito grave se eu vejo a insulina do meu paciente em mais de 30 eu já peguei insulina quase batendo 40 poxa pra mim isso é uma coisa que precisa de uma intervenção aguda eu sugiro pra esse paciente que ele faça uns dois meses de dieta cetogênica assim é a minha conduta e com o meu paciente se eu converso com ele se ele topa entendendo que é curto prazo se ele topar se ele achar que pode ser confortável e que é válido frente a essa situação que ele está então gente a gente não precisa fazer jejum de 3 dias pra entrar em cetose a gente pode simplesmente fazer isso com uma dieta cetogênica de muito baixo teor em carboidrato e para o emagrecimento tanto que Paula pra você pro emagrecimento você costuma recomendar dieta cetogênica? olha eu não costumo a não ser que seja realmente o interesse do meu paciente exatamente por achar que ela é restritiva demais e que tem um ponto em que ela fica monótona enche o saco na verdade até a não ser que a pessoa seja muito criativa na cozinha aí beleza aí dá pra levar por bastante tempo mas fato é gente no fim das contas pra o emagrecimento em si eu acabo não recomendando tanto a dieta cetogênica justamente por isso mas é possível? é e qual é o benefício? qual é o benefício que uma dieta cetogênica teria para o emagrecimento no momento em que a gente aumenta a quantidade de corpo cetônico e circulando no nosso sangue isso inibe a nossa fome inibe bastante a fome então acaba ficando mais fácil de você inclusive fazer um protocolo de jejum intermitente se você quer combinar ou inclusive de seguir uma alimentação onde você vai ter menos calorias então às vezes é muito mais fácil a pessoa fazer duas, três refeições no dia com um bom montante ali de calorias cada uma mas ainda assim claro manter hipocalórico porque essa é a chave para o emagrecimento e vai ser mais fácil quando ela está em cetose provavelmente ela tem um conforto muito maior porque a sensação de fome dela é muito reduzida então esse para mim é o grande benefício da dieta cetogênica mas por outro lado para mim é uma dieta que tende a encher o saco com rapidez exatamente pela limitação dos tipos de alimentos que você consegue colocar tá bom vamos nessa vamos para a próxima pergunta tá então gente eu botei até aqui algumas coisas que talvez influenciem variáveis que talvez influenciem nessa coisa da pessoa entrar em cetose mais ou menos rápido então quanto de carboidrato você está disponibilizando na sua janela de alimentação qual o nível de glicogênio antes de iniciar o jejum qual é o seu gasto energético de repouso seu metabolismo é mais ou menos acelerado você pratica ou não atividade física na sua rotina todas essas variáveis podem influenciar em a pessoa entrar mais ou menos rápido no estado cetônico ok próxima pergunta gente eu juro que eu quero eu vou fazer o seguinte eu vou abrir uma bolsa de perguntas de novo para vocês colocarem essas outras perguntas mas eu quero tentar responder as que as pessoas já me fizeram por isso que eu estou ignorando as perguntas que estão surgindo aqui tá bom próxima pergunta jejum e performance na atividade física atrapalha ou ajuda correr em jejum aumenta performance isso foi um combinado várias pessoas me perguntaram perguntas diferentes sobre isso e eu acabei unindo nisso tudo então jejum e performance gente via de regra primeira coisa que vem na cabeça de qualquer nutricionista quando se fala em performance é carboidrato não tem como nutricionista pensar em algo diferente quando se fala em performance do que o nutriente chamado carboidrato então se você me perguntar jejum e performance aí eu já penso de cara que provavelmente não é a melhor combinação não é a melhor combinação de termos porque se eu estou falando de um exercício físico de alta intensidade e via de regra quando a gente está falando em performance a gente está falando de uma atividade física em que você vai ali fazer no mais alto nível exigindo o mais alto nível de intensidade o nutriente predominante o nutriente preferido digamos assim do seu corpo é carboidrato então via de regra mais carboidrato significa mais performance e jejum é uma coisa que via de regra vai depletar boa parte das suas reservas de carboidrato então nesse caso olha gente sinceramente para mim não são coisas que tem relação jejum e performance mas mas óbvio que vocês já viram aí e tem até uma vertente da nutrição esportiva que usa até um termo chamado train low compete high deixa eu ver train low compete high exatamente tanto que se aí tiveram nutricionistas aí me assistindo que queiram jogar esse termo lá no google né ou melhor né enfim sites de busca confiáveis vocês vão ver que vão surgir materiais inclusive artigos científicos usando esse termo que significa treine com baixo baixo carboidrato e faça competição compita eu sempre fico na dúvida dessa palavra compita com alto carboidrato não sei se essa palavra tá correta mas enfim ainda bem que eu não sou nutricionista sou nutricionista não sou professora de português mas vamos nessa treine com baixo carboidrato e faça ali a sua competição com alto carboidrato tá certo é e já tem uma linha de estudos alguns estudos que mostram que realmente fazer isso treinar com baixo carboidrato que inclusive poderia ser considerado um treino em jejum sim poderia ser considerado um treino em jejum que a pessoa acorda e vai correr ali o nível de carboidrato via de regra dela tá mais baixo porque o glicogênio hepático dela tá mais baixo talvez o glicogênio muscular não esteja tão baixo assim a não ser que ela venha fazendo uma dieta de baixo teor em carboidrato mas fato é tem alguns estudos que mostram que a pessoa treinar com baixa disponibilidade de carboidrato e competir com alta disponibilidade que isso pode induzir uma melhora na performance dela no momento da competição agora claro gente que assim como tem estudos que mostram que sim tem muitos estudos que mostram que não e estudos que mostram que não tem relevância nenhuma a isso ou seja sempre que a gente fala de nutrição esportiva de alta performance de atleta porque que eu tô falando de atleta gente eu não tô falando da gente que vai pra academia eu e você que a gente vai pra academia quer dizer eu e você não que eu não sei quem tá me assistindo talvez tenham atletas aí me assistindo mas acredito que a maior parte das pessoas que tá aqui me assistindo são pessoas que vão ali pra academia até que curtem a corrida mas correm um volume menor e que não tão realmente competindo querendo levar ali o nível da sua performance a nível máximo então aqui essa coisa do train low com pin high é muito mais pra atletas de alta performance mesmo mas a grande questão é que quando a gente fala de atletas de alta performance gente cada ser é um ser único então o atleta assim é o que funciona pra aquele atleta dali ótimo a gente vai fazer mesmo que contrarie todos os estudos científicos se pra ele funciona dessa forma a gente vai continuar assim pra ele então é algo que é muito individualizado no fim das contas a gente cai no que? teste teste e veja qual é a resposta se você tem então pode ser que pra você o treino em jejum te traga altíssima performance pode ser que sim até a depender do tipo de dieta que você vem fazendo se já é uma dieta de mais baixo teor em carboidrato provavelmente o treino em jejum não muda em nada a sua performance faz com que você tenha uma performance tão boa quanto você estivesse treinando com alta quantidade de carboidrato mas via de regra gente não tem jeito carboidrato está relacionado sim a melhora de performance então quanto mais o nosso glicogênio tá cheio quanto mais carboidrato a gente disponibiliza via de regra melhor é a nossa performance em um treino de alta intensidade ok? beleza acho que deu pra tirar bem essa dúvida próxima dúvida meu Deus já tem 40 minutos próxima dúvida quando treino em jejum sinto fraqueza e sensação de desmaio o que devo fazer? não treine em jejum gente se você a gente não pode às vezes querer forçar a barra sabe? forçar a barra até tipo assim viu que aquilo ali viu que uma determinada estratégia positiva mas cara se você testou em você e viu que passou mal de qualquer forma que aquilo dali realmente não te trouxe algo confortável não tem por que você insistir nisso tá certo? e tem alguns efeitos colaterais negativos sim que o jejum pode trazer especialmente se você está em jejum e vai induzir o seu corpo a um esforço maior que seria um treino principalmente até se você não está preparado se você não está treinado o suficiente para executar aquele tipo de treino tá bom? isso é um dos pontos importantes também então tem gente às vezes que não está treinado para fazer determinada coisa e ainda vai lá vai fazer de primeira aquilo e ainda resolve fazer em jejum pô gente a chance de realmente você ter algum sintoma ruim é muito grande aumenta muito em primeiro lugar porque você nem treinado é para fazer aquilo dali que você está se propondo a fazer tá certo? mas assim já usando essa pergunta para falar um pouquinho de sintomas negativos efeitos colaterais negativos que às vezes as pessoas podem ter com jejum intermitente eu acabei anotando alguns aqui então azia ou refluxo que foi algo que eu comentei muito bem lá na parte 1 então se você tem azia refluxo etc vai lá na parte 1 dá uma olhadinha constipação intestinal então a depender do quanto esteja aí esse jejum quanto você está conseguindo se alimentar que tipo de alimentação você coloca nessa janela pode ser que acabe levando um pouquinho uma constipação sim por isso que tem que ter muito cuidado o que você vai comer quando você for comer fome óbvio fome é um efeito colateral clássico do jejum intermitente principalmente quando a pessoa vai fazer o jejum pela primeira vez então hoje por exemplo eu estava com uma das minhas pacientes que eu conversei a gente chegou à conclusão que talvez para ela fosse interessante testar um protocolo de jejum e eu falei para ela olha pode ser que no primeiro jejum que você vai fazer venha uma onda de fome naquele momento que você costumava fazer essa sua refeição mas realmente a fome vem em ondas talvez você tenha na primeira vez e no segundo terceiro dia que você vai testar o jejum intermitente você já não sinta mais nada você se sinta muito confortável para adiar a sua refeição até a próxima refeição lá no horário que a gente comentou mas claro o que eu sempre digo para os meus pacientes é no momento que vir que por acaso aquilo não é uma estratégia confortável esquece dá para chegar ao resultado que você quiser seja melhorar resistência insulina seja emagrecer seja melhorar perfil cardiovascular sem jejum intermitente então não tem que sofrer para colocar jejum na vida não você pode ter tudo o que você quiser de saúde de meta de peso sem nunca ter feito um jejum intermitente na vida então não confundam as coisas não é porque uma estratégia dá certo foi testada e dá certo para alguma coisa que eu tenho só vai funcionar então o meu caso se eu colocar aquela estratégia de forma alguma tá bom de forma alguma dor de cabeça é muito comum também tende a passar gente tende a passar quando a gente usa um pouquinho a mais de sal então por exemplo a gente bota sal ali sal mesmo na língua porque no final das contas uma redução mais baixa da insulina ela acaba mudando também boa parte da nossa pressão arterial então às vezes pode ter sim uma hipotensão isso pode levar dor de cabeça também fato é isso costuma ser muito bem resolvido quando você traz um pouquinho de sal para participar dessa janela de jejum que pode ser adicionado na água embaixo da língua enfim e cãibras também as cãibras seriam principalmente por falta de eletrólitos então principalmente as pessoas que por qualquer motivo vão fazer às vezes um jejum mais prolongado às vezes tem sim que se ligar nessa coisa de repor eletrólitos durante esse jejum tá bom mas beleza próxima pergunta voltar do treino e se manter em jejum é uma boa opção gente ó a gente ainda vai conseguir tirar várias dúvidas nesses 15 16 minutos que a gente ainda tem então assim ó se você tá achando essa live interessante clica aqui nesse aviãozinho de papel e manda aí pra galera pra seus amigos virem assistir também que tá show né e acabando a live clica lá no link na minha bio e se inscreve pra semana emagreça com a nutre pelo amor de Deus é gratuito e a gente vai tirar muita dúvida aí nesse tal desse grupo dessa comunidade do facebook hein vai ser muito bom mas beleza vamos lá voltar do treino e se manter em jejum é uma boa opção gente observe que depois que eu treino tudo depende se manter em jejum eu digo assim depende até quando se manter em jejum quem me assiste me acompanha já há muito tempo sabe que eu particularmente gosto muito e valorizo muito a refeição depois do treino tá certo valorizo muito essa refeição e precisa ser uma refeição correndo depois do treino acabou o treino tenho que sair correndo pra fazer minha refeição não precisa já tem muitos estudos que mostram pra gente que mesmo até pra síntese proteica que é algo que a gente precisa que seja feito quando a gente quer ganhar músculo no corpo mesmo em relação a isso se você retarda em até 3 horas depois do treino por exemplo você consegue estímulo máximo a sua síntese proteica desde que você coma uma boa quantidade de proteínas e preferencialmente também um pouco de carboidrato nesse momento sem dúvida o melhor momento para se comer carboidrato é depois do treino então o fato é voltar do treino e se manter em jejum é uma boa opção eu não gosto dessa opção falando de um jejum de horas exemplo a pessoa que treina de noite é muito comum eu receber essa pergunta de quem treina à noite então treinei de noite Paulo às vezes volto pra casa cara se depender de mim eu tomo um banho trabalho um pouco enfim vou dormir nem faço mais refeição nenhuma porque eu chego cansado pra dormir depende do horário que treina então eu gostaria de ficar em jejum nesse horário e aí eu avalio muito cada paciente pra dizer que sim ou não na condição dessa de início de partida independente deixando aqui de falar de biotipo da pessoa de diversas outras coisas que eu acabo levando em consideração pra responder essa pergunta eu diria que eu valorizo muito a refeição pós treino porque durante o treino é quando você acaba estimulando sem nem querer mas é normal do seu corpo ele entra num certo estado catabólico o que é que é isso a maioria das pessoas já ouviu falar de catabolismo proteico então catabolismo é quando você tem uma quebra catabolismo proteico né quando você tem uma quebra de proteínas uma destruição digamos assim de proteínas que podem ser utilizadas para diferentes coisas no nosso corpo então uma das coisas que o treino acaba induzindo é um aumento desse catabolismo proteico e esses amino essas proteínas que serão quebradas podem ser inclusive as nossas proteínas musculares né então o fato é o que a gente pode fazer para minimizar esse catabolismo proteico o que a gente pode fazer é dar carboidrato e dar proteína isso é o melhor para diminuir o catabolismo e estimular o anabolismo que é a construção é a tal da síntese proteica que a gente fala que é uma condição que tem que acontecer para que a gente ganhe músculo então para ganhar músculo tem que haver síntese construção de proteínas então a gente já sabe que dando carboidrato e dando proteína a gente melhora ao máximo essa condição que surge ali inevitavelmente com o treino que é esse ambiente mais catabólico então eu particularmente gosto sim de dar uma refeição pós treino para o meu paciente e com raras exceções eu diria que ele pudesse ir dormir sem comer nada emendar um jejum com raras exceções porque eu realmente acredito que a refeição depois do treino ela tem benefícios muito importantes mas óbvio que até o momento em que a gente dá essa refeição depende de vários fatores o objetivo é um deles e principalmente até quando foi que a pessoa fez a última refeição dela e qual era as características qual eram as características dessa última refeição porque se é uma refeição que continha bastante proteína que continha bastante carboidrato aí até minimiza a necessidade da gente entrar tanto assim com o pós treino você vê que sempre na nutrição gente vai variar mil variáveis vão entrar aí no jogo para que o nutricionista consiga ter o raciocínio clínico para dar a melhor orientação depende sempre de muitas coisas tá certo mas vamos lá próximo então assim só resumindo voltar do treino e se manter em jejum é uma boa opção na minha visão de maneira geral não eu realmente colocaria o pós treino só até enquanto eu leio a próxima pergunta aqui gente lembrando que eu quero que vocês eu não disse mas clicando lá no link do meu perfil vocês vão ver que o primeiro botãozinho é para se inscrever na semana emagreça com a nutri e o segundo botão é para participar do canal do telegram emagreça com a nutri porque lá eu solto informação todo santo dia religiosamente então vai lá se inscreve também entra no grupo também jejum intermitente peraí não quem quer ganhar massa magra pode fazer jejum intermitente sem prejuízo respondendo de maneira rápida o que é que eu diria depende do que você coloca na sua janela de alimentação então assim pode fazer quem quer ganhar massa magra pode fazer jejum intermitente primeiro que tem que ver isso qual é o objetivo da pessoa com o jejum intermitente imagino até que seja uma pessoa que pode estar querendo sei lá testar se o jejum intermitente poderia ter efeitos benéficos em redução de estresse oxidativo em melhora de perfil cardiovascular por exemplo talvez seja uma pessoa com colesterol elevado mesmo estando magra e buscando ganho de massa muscular porque uma pessoa que está me dizendo que quer ganhar massa muscular eu acredito que ela já é uma pessoa que está feliz com o percentual de gordura dela não precisa emagrecer então gente no fim das contas tudo vai depender se vai ser prejudicial ou não depende da frequência e duração desse jejum porque porque na verdade esquece que eu falei na verdade o que vai depender mais depende do que você come quando você come porque às vezes até que você faça jejum intermitente todo santo dia mas se na janela de sua alimentação você dá aquilo que é suficiente para o seu corpo ter um volume de caloria suficiente para ganhar massa muscular ter uma quantidade de proteína e carboidrato suficiente para ganhar massa muscular tudo bem você fazer o jejum intermitente é uma possibilidade e provavelmente não vai trazer prejuízos mas para mim são estratégias que eu particularmente na vida de um paciente que quer hipertrofia eu colocaria caso seja interessante para ele o jejum intermitente por qualquer outro benefício que não é o emagrecimento porque ele não está buscando isso eu diria que ele pode sim colocar o jejum intermitente mas a gente faria isso de maneira mais espaçada na semana dele trabalhar por exemplo com um jejum intermitente na semana poderia ser jejum tem gente até que fala sobre liberação do GH porque o jejum ele aumenta a liberação de GH então isso é bom para o ganho de massa magra mas gente não caia muito na cuidado quando você vai interpretar esse dado então o jejum é um dos gatilhos para a liberação de GH com certeza GH que é o hormônio do crescimento que é um hormônio que age tanto na construção de tecido magro de músculo quanto na destruição de gordura quanto no emagrecimento ele é um dos gatilhos para a liberação dele é realmente o jejum mas observe bem por mais que o GH tem essa função anabólica de construção de tecido magro o que é que eu preciso para construir tecido magro? nutriente eu preciso de proteína eu preciso dar o bloquinho né o tijolo e a argamassa eu preciso o cimento para que construa essa parede se eu não dou nutriente não adianta eu ter GH então não adianta eu ter o peão da obra se eu não tenho aquilo que ele vai usar para construir o muro ou o músculo no caso do nosso corpo entendeu? então de nada adianta o hormônio se eu não dou nutriente então não tem que cair nessa besteira de achar que porque jejum via de regra aumenta a liberação de GH se eu jejuar eu vou ficar mais forte não tem lógica isso, tá bom? então assim você precisa em primeiro lugar para gerar ganho de massa magra você precisa de nutrientes você precisa de treino e você precisa de descanso esses são os três principais pilares jejum definitivamente não é um deles jejum intermitente faz perder massa magra? muitos estudos acho até errado falar muitos né hoje a gente já tem uma gama muito boa viu? de estudos sobre jejum intermitente mas fato é muitos estudos que eu vi não não faz perder massa magra a grande questão observe gente que sempre o mais importante para perda ou ganho de massa magra vai ser você respeitar três principais pilares eu diria dois principais até se você treina isso vai tanto estimular o ganho quanto dificultar a perda então se você faz treino de força e se você consome uma boa quantidade de proteína na sua alimentação então isso é outra coisa que pode ou estimular o ganho ou minimizar a perda então muito mais importante do quanto de tempo se o jejum o tempo que você vai passar em jejum vai facilitar ou não a perda de massa magra na verdade o pensamento tem que ser quando eu estiver dentro da minha janela de alimentação e considerando isso ali diariamente eu estou entregando uma quantidade de nutrientes suficiente para eu não perder massa magra e segundo ponto mais importante eu estou treinando porque gente se não treinar adeus massa magra vai perder mesmo independente do que esteja fazendo não tem jeito cara eu quero muito passar para a parte gente eu vou pular algumas perguntas eu quero muito passar para a parte porque eu estou vendo que não vai dar tempo de falar do que eu botei ontem nos stories que me perguntaram qual é o melhor momento para fazer jejum de manhã ou à noite fui buscar estudos que me falassem isso já tinha ali talvez uma pontinha de um negócio me dizendo que talvez a noite fosse melhor jejuar a noite fosse melhor porque por causa do nosso ciclo circadiano eu lembro de uma palestra que eu fui há tempos atrás que tinha um nutricionista lá muito bom palestrando e ele falou que até ele mostrou alguns estudos mostrando assim que em um estudo que foi feito lá que se eu não me engano pingava soroglicosado ali na corrente sanguínea dos participantes e eles acompanhavam ao longo de um dia o que impacto a nível em diferentes hormônios e tal avaliaram diferentes parâmetros mas também na questão hormonal que impacto essa glicose chegando ali na corrente sanguínea teria considerando manhã ou noite considerando os diferentes momentos do dia e os autores os pesquisadores viram que quando essa glicose chegava à noite ela tinha uma resposta muito mais exagerada o corpo tinha uma resposta muito mais exagerada a parte hormonal respondia de maneira muito mais exagerada ou seja ficou claro ali que assim essa coisa do ciclo circadiano nosso corpo entende isso ele sabe quando é uma lua ou um sol lá fora então o que minha avó falava sobre de manhã minha avó sempre falava um ditado que é de manhã a gente tem que comer como um rei de tarde como um príncipe a noite como um mendigo vó Nair sempre falava isso e eu estudava eu falava ai vó não não é bem assim fato é gente muitos estudos mostram que sim aparentemente jejuar à noite eu peguei um estudo que ele olhava só em relação a parte de resposta glicêmica eu só tenho 5 minutos só em relação a parte de resposta glicêmica o impacto de jejuar de manhã ou à noite ele comparou dois grupos que faziam isso um jejuava pela manhã um jejuava pela noite a janela de alimentação era em torno ali de 8 horas e eles viram que jejuar à noite tinha uma resposta ambos melhoravam a resposta glicêmica ambos melhoravam a resposta glicêmica ou seja jejum tanto pela manhã quanto à noite traz benefícios mas à noite eles viram que o padrão das pessoas era ter uma resposta ainda melhor em relação à glicemia a glicemia de jejum em relação a como começou quando começou com o depois ou seja parece que à noite você tinha um benefício um pouquinho maior um pouquinho maior em relação a de manhã mas ambos trouxeram resultado então observe que talvez pela lógica do ciclo circadiano que tem total relação isso para o nosso corpo seja realmente mais interessante você comer menos e talvez até vocês falando de jejum intermitente você escolher jejuar à noite mas gente esse não é o padrão confortável para a maioria das pessoas então uma coisa que a gente nunca pode perder de vista é o conforto eu não quero que o jejum intermitente seja uma penalidade para a pessoa então se ela à noite é o momento que ela chega cansada do trabalho e que ela gosta de sentar na mesa com a família para jantar esse é o momento em que provavelmente ela vai preferir comer que ela vai estar com um padrão de fome maior e às vezes é muito mais fácil ela acordar se arrumar para ir para o trabalho sair e jejuar nesse período da manhã para a maioria das pessoas é mais confortável então a gente também não pode perder de vista essa coisa do conforto por isso o que eu diria é ambos trazem benefícios à noite parece ter um benefício um pouquinho maior mas se é mais confortável para você jejuar pela manhã jejue pela manhã tá certo? gente eu vou ter que encerrar porque tá acabando amanhã temos um novo encontro às 18 horas então estejam aqui no mesmo bate horário mesmo não que hoje foi 8 mas amanhã vai ser às 18 e de verdade eu espero todos vocês vou responder mais um monte de dúvida que tem aqui não esgota nunca essas dúvidas sobre essas dúvidas não esgotam nunca sobre jejum intermitente amanhã às 18 horas a gente se vê aqui e só lembrando dá uma moral aí pra mim se inscreve se você tem interesse em emagrecer se inscreve lá na semana emagreça com a Nutri entra lá no grupo do Telegram porque a troca de informação vai ser muito boa nessa semana do emagreça com a Nutri a gente vai fazer um grupo uma comunidade no Facebook pra gente tirar dúvidas pra postar prato pra falar de um monte de coisa tá bom? pra que realmente exista essa troca que nem existe aqui na live tá certo gente? beijo enorme pra vocês muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu aqui e amanhã às 18 horas nos vemos pra falar sobre tirando dúvidas sobre o jejum intermitente parte 3 quem não assistiu a parte 1 vai lá no IGTV que a parte 1 está lá esperando vocês tá bom? beijo enorme gente boa noite tchau tchau Tchau! 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 Amém.